Prepare-se para mergulhar na Divina Misericórdia em um encontro único de aprendizado, formação e espiritualidade. 22º Congresso Nacional da Divina Misericórdia, de 17 a 19 de novembro de 2023, no Santuário da Divina Misericórdia em Curitiba. O maior congresso sobre a Divina Misericórdia do Brasil. Traz este ano o tema. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Faça sua inscrição em nosso site, congressomisericórdia.com.br. Esperamos você! Vagas limitadas.